Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Quando alguém começa a fazer cócega em nós, de fato é bem difícil evitar as risadas desconfortáveis e um reflexo quase que instantâneo toma conta do nosso ser na tentativa de deter a pessoa. A sensação de cócegas na realidade trata-se de um fenômeno bastante complexo, que sobretudo envolve uma variedade de elementos, tanto neurológicos quanto sensoriais. Alguns cientistas, contudo, acreditam que as cócegas fazem parte integrante do nosso sistema de defesa, protegendo-nos, principalmente, contra pequenos insetos que tocam a nossa pele, como, por exemplo, as aranhas e os mosquitos. Entretanto, existe um fato um tanto quanto curioso com relação a esta sensação de coceira. Por que motivo não conseguimos rir quando fazemos cócegas em nós mesmos? Isso ocorre justamente porque o cerebelo, a sede do controle motor do cérebro, já sabe com antecedência o movimento que iremos fazer, prevendo assim qual será a sensação em nossa pele antes mesmo de nos tocarmos. Deste modo, o nosso cérebro já permanece em alerta e bloqueia com eficiência uma possível sensação de medo que seria, sem dúvida, bastante infundada nestas circunstâncias. Todavia, o psiquiatra norte-americano Donald Black acredita que as cócegas sirvam igualmente como uma espécie de mecanismo de aprendizagem, uma vez que as regiões mais sensíveis às cócegas, como o pescoço e as costelas, são também as mais vulneráveis em um combate. Assim sendo, as crianças, por exemplo, estariam verdadeiramente aprendendo como defender essas áreas mais sensíveis de um jeito bastante seguro durante as brincadeiras com cócegas. De forma resumida, para termos a sensação de cócegas, as terminações nervosas de cócegas, presentes na epiderme, captam o estímulo do ambiente. Em seguida, esta informação é transmitida sob a forma de estímulo elétrico até chegar no cérebro, onde é processado. Contudo, as diferenças entre uma sensação leve, moderada ou extrema, basicamente relaciona-se com a abertura de canais de sódio e potássio, que são, entre outras coisas, importantíssimos para a transmissão destes impulsos nervosos. E, consequentemente, quanto mais destes canais são abertos, mais impulsos transitam e maior será a sensação de cócegas. E você, já sabia por que sentimos cócegas? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!